Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui, último vídeo pelo menos, se acabar aí no primeiro turno das eleições, os nossos debates sobre, nossos debates não, as nossas análises sobre os debates presidenciais, basicamente, o debate da Globo é o mais esperado, em que basicamente todos os candidatos adotam a estratégia kamikaze, né, então vamos lá, se explodir, porque ou a gente sobe, ou vai pro segundo turno, ou a gente não sobe e acabou o sonho da presidência da República, todo mundo volta pra casa triste e sem mandato. Bom, esse debate foi exceção a outros debates, pelo menos aí na história da política recente, porque o pessoal não partiu pro tudo ou nada, pelo contrário, foi um show aí de camaradagem, um concordando com o outro, dando tapinha nas costas do outro, o Ciro sempre fazendo a dobradinha com a Marina, ah, eu vou perguntar pra Marina, ah, eu vou perguntar pro Ciro, e aí fala de educação, fala de saúde, fala mal do Bolsonaro e fala contra os extremos e fala que o PT é um extremo que quebrou o país e o Bolsonaro é outro extremo que vai levar o país pra uma rodada autoritária, totalitária, de volta de ditadura militar e vai ter um novo golpe, e a Marina falando que tem que ser eleita porque é mulher, porque é humilde, você é mulher, vota em mim, porque eu sou mulher, eu sou do Acre, eu tive malária, enfim, aquela mesma baboseira de sempre. E também agora com o Geraldo Alckmin tentando dar uma de antipetista nos 47 do segundo tempo, falando que o PT foi responsável pela inflação, pelo desemprego, pela corrupção, falando diretamente contra Fernando Haddad, mas agora Alckmin nos 47 do segundo tempo, não adianta fingir ser antipetista, depois que durante toda a sua campanha você focou seus ataques no Bolsonaro e nos eleitores do Bolsonaro, né? Uma estratégia completamente errada, uma estratégia que só jogou Geraldo Alckmin no fundo do poço e vai perder a eleição à presidência da República mais uma vez. E sabe-se lá o que o PSDB vai fazer, já que o PSDB tá numa posição fraca, nunca perdeu tantos parlamentares, nunca perdeu tantos senadores, nunca perdeu tantos deputados e nunca perdeu tantos governos do Estado, né? O PSDB tá basicamente com sua força central dependendo de uma eleição no Estado de São Paulo com a candidatura de João Dória, que não tá garantida, vai ter provavelmente o segundo turno ou com o Skaff ou com o Márcio França e a rejeição na capital é muito alta porque ele foi prefeito, quebrou com a sua palavra e essa história você já sabe. Teve também uma parte, um teatrinho ali do Guilherme Boulos que ignorou completamente, ou até um pouco engraçada essa parte, que ele ignorou completamente a pergunta e até falou é, não, realmente a sua pergunta foi muito interessante, mas eu quero falar sobre outra coisa, né? Foi uma pergunta do Haddad, que o Haddad inclusive passava o pano no Boulos falava que a candidatura do Boulos era uma candidatura séria, né? O Haddad é a candidatura de um cara que invade casas e lidera movimento terrorista é uma candidatura séria. Mas Haddad, essa parte, basicamente o Guilherme Boulos disse que tava muito preocupado, né? Acho que ele ensaiou muito, aliás, merecia o Oscar desse ano porque o Boulos atuou muito bem, fingiu aí que tava quase chorando pelo fim da democracia brasileira, que tava muito preocupado com a eventual vitória do Bolsonaro que a gente já teve uma ditadura, que a gente já teve tortura, que a gente já teve perseguição que a gente já teve prisão e que ele não queria ver o nosso país do futuro sendo o país do novo golpe militar. Ele sabe que isso não vai acontecer, ele sabe que o eventual governo do Bolsonaro vai compor com o Congresso, vai tentar governar, que não vai ter baboseira nenhuma de golpe militar mas sim, se tiver um governo Haddad, aí sim vai ter venezuelização aí sim vai ter preso político, aparelhamento do mistério público, aparelhamento do judiciário mas sempre fazendo teatrinho, jogando pra turma do PSOL porque pra turma da bolha da lacração, o Boulos fez um baita de um discurso emocionante todo mundo saiu chorando, falando Marielle presente e tudo certo Boulos ganhou muitos votos nessa história se concilidando ali com uma das principais lideranças do PSOL Basicamente foi isso, todo mundo se juntando pra atacar o Bolsonaro e fala de Bolsonaro, fala de Bolsonaro, fala de Bolsonaro, Bolsonaro não tava lá Bolsonaro concedeu uma entrevista pra Record que aliás foi bastante decepcionante porque não revolou nada de novo o Bolsonaro sempre bateu nas mesmas teclas de segurança pública, do estatuto do desarmamento, etc não trouxe nenhuma grande surpresa não trouxe nenhum novo grande discurso assim, pelo menos a gente esperava que ele desse aí alguma aumentada no tom do discurso pelo menos contra o PT pra dar esse impulso ali pra vencer no primeiro turno esse impulso, né, essa mudada de direção no discurso não aconteceu e o debate da Globo também absolutamente decepcionante todo mundo fazendo, ah, seu governo foi bom, o seu também sua proposta é boa, mas a minha também é boa e todo mundo é bom e tal, e o centro é bom e quem é moderado é bom e Haddad é ruim, Bolsonaro é ruim são dois extremos do apocalipse e só a gente aqui que é do meio que é tudo certinho, bonitinho, limpinho nunca tem um escândalo de corrupção nunca defendeu nenhum tipo de autoritarismo sempre nós fomos aqui do centro, liberal e tal tudo certinho, quando na verdade ficou na verdade uma puxação de saco que só então, gente eu, aliás, vou me despedir porque vou me despedir como uma condição porque pode ser que não tenha segundo turno, existe já foi tratado aqui nesse nosso canal essa possibilidade então pode ser que essa seja a última vez que eu esteja aqui com vocês comentando o debate presidencial mas se tiver mais debates presidenciais se tiver segundo turno aí Bolsonaro e Haddad estou muito ansioso para comentar com vocês dos próximos debates mas se não, eu agradeço todos vocês que acompanharam toda essa série de análise de debates todos os vídeos de análise de debates se não me engano tiveram aí mais de suas 300 mil visualizações muito obrigado para vocês que acompanharam e vocês que querem continuar acompanhando a luta do MBL tanto cobrindo essas eleições como também trabalhando em 2019 se Deus quiser com uma bancada liberal se a gente trabalhar certinho fizer tudo certo aprovando reformas liberais clica aí no sininho, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda acesse mbl.org.br barra contribua